Amém meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4, João capítulo 4 e nós vamos ler os versículos 22, 23 e 24, eu vou lendo para nós ganharmos tempo, João 4, versículos 22, 23 e 24, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, amém meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, Te damos graças nessa manhã, ó Deus, pedimos que o Senhor nos visite do alto, Senhor, com Teu Espírito Santo, ó Pai, e que nós sejamos renovados, ó Pai, em nosso homem interior, para que nós possamos Te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Senhor Jesus Cristo, desperta os nossos corações, toca-nos com Teu Espírito Santo, revela-se a nós, ó Deus, ó Senhor, pois é impossível não Te adorarmos, se nós Te contemplarmos na beleza da Sua santidade, revela-se a nós como o Senhor se revelou a esta mulher, que nós possamos então, ó Pai, nesta manhã e durante todos os dias de nossas vidas, Te adorar em espírito e em verdade, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. A passagem que está diante de nós então, meus irmãos, revela o encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus estava na Judéia, Ele estava indo para a Galiléia e era necessário Ele passar por Samaria, mais especificamente por uma cidade de Samaria chamada Sicar, e a passagem que está diante de nós, no capítulo 4, fala então que Jesus, indo até lá, chegou num lugar, num poço chamado Poço de Jacó, e era a sexta hora, qual é a sexta hora? Meio dia, então estava bem quente, estava num horário assim, no calor do dia, e aí os discípulos dizem, olha, mestre, fique aqui que nós vamos lá comprar comida, nós já vemos, está no meio dia, a hora do almoço, os discípulos vão e Jesus fica lá sentado, Jesus estava esperando para ter um encontro com uma pessoa, e de repente sai uma mulher de Samaria para tirar água, e ela chega lá e Jesus puxa a conversa com ela, Jesus busca conversar com ela, iniciar um diálogo, e Jesus diz, mulher, dá-me de beber, e inicia-se um diálogo com ela, e ela primeiro demonstra uma certa indisposição, ela fala, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, Jesus continua conversando com ela, e Jesus diz, olha mulher, se você soubesse, quem é que fala com você, não seria eu que pediria, seria você que me pediria, e se você me pedisse, eu te daria a água viva, e a mulher diz mais ou menos assim, disse-lhe a mulher no versículo 11 do capítulo 3, Senhor, tu não tens com o que tirar a água e o poço é fundo, de onde pois tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus diz, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna, e a mulher questiona a Jesus, no versículo 15, ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, Jesus está tendo uma conversa com essa mulher, mas ela não está entendendo ainda, como nós lemos no nosso texto, ela adorava a quem não sabia, como ela adorava a quem não sabia, a quem não conhecia, ela não conhecia a quem ela devia adorar, então Jesus vai e toca, num ponto sensível dela, João Calvino interpretando essa passagem, ele diz, olha, Jesus feriu o coração dela, para despertar-lhe o arrependimento, Jesus vai direto ao ponto, ele toca na ferida, ele diz, vai chamar o seu marido, aquilo destrói a mulher, de imediato ela diz, não tenho marido, Jesus diz, é verdade mesmo, você não tem marido, você já teve cinco maridos, e o marido que você tem não é seu, você tem vivido uma vida devassa, você tem vivido uma vida em pecados, veja, sempre que Jesus quer despertar, a verdadeira adoração, no coração de alguém, ele começa tratando com seus pecados, não existe verdadeira conversão, verdadeira adoração, se antes não houver verdadeira convicção de pecados, quando Jesus vai tratar com essa mulher, a primeira coisa que ele trata com ela, para, de fato, lidar com o coração dela, ele trata com os pecados dela, ele revela o coração dela, ele revela os pecados dela, chama o seu marido, e ela fala, eu não tenho marido, ele falou bem, e aí no versículo 19 ela diz, Senhor, vejo que és profeta, e aí aqui, o assunto já entra, no que nós queremos tratar essa manhã, já entra nas questões de adoração, então ela interroga, nossos pais adoraram, nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher creme, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, e aí nós chegamos no nosso texto aqui, então vamos dar mais atenção, aos versículos 22, 23 e 24, então Jesus começa no versículo 2, dizendo assim, vós adorais o que não sabeis, nós podemos aprender duas coisas com isso, a primeira coisa, é que, é possível nós adorarmos o que nós não sabemos, quando Jesus disse, que aquela mulher adorava o que ela não sabia, ele não está dizendo que ela fazia isso propositalmente, eu vou adorar o que eu não sei, não, o que Jesus está dizendo é que ela estava iludida, ela achava que sabia a quem ela estava adorando, mas ela estava o tempo todo iludida, quando nós não conhecemos aquele a quem nós adoramos, não importa o quanto nós adoramos, o zelo que nós empregamos na adoração, essa adoração é uma adoração falsa, não importa que nós queiramos adorar algo, se nós não temos o conhecimento verdadeiro, ela não conhecia o objeto da adoração, portanto a adoração dela era falsa, ela não era uma adoração destituída de conhecimento, portanto era adoração ignorante, e o segundo ponto é esse, a essência da falsa adoração é a ignorância, em nossos dias nós não temos muitas pessoas assim, que são semelhantes a essas mulheres, e semelhantes também àqueles que o apóstolo Paulo encontra, em Atos 17, 23, que adoram a um Deus desconhecido, meus irmãos, onde há ignorância a respeito de Deus, não pode haver a verdadeira adoração, onde há adoração e não há um conhecimento verdadeiro de Deus, só pode haver uma falsa adoração, o que é uma falsa adoração? Uma idolatria, então percebam, onde há ignorância, não é possível haver verdadeira adoração, toda a verdadeira adoração, só pode começar com verdadeiro conhecimento, é isso a primeira coisa que Jesus disse para essa mulher, vocês estão adorando algo que vocês não sabem, você adora algo que você não sabe, veja, ela adora, mesmo sem conhecimento, é uma adoração que Jesus reprova, depois veja em seguida o que Jesus fala, ainda no versículo 22, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, essas palavras de Jesus são impressionantes, porque Jesus fala assim para ela, nós adoramos, então Jesus se coloca aqui como um adorador, enquanto homem, ele de fato era um adorador, ele e os judeus, ele contrasta a adoração dos judeus, com a adoração dos samaritanos, porque os judeus sabiam a quem eles adoravam, porque eles adoravam conforme a palavra de Deus, conforme Moisés havia revelado, se nós formos ver a história de Israel, está mais precisamente registrado no segundo livro de Reis, capítulo 17, quando Israel pecou, pecou continuamente, Deus levou aquele povo para o cativeiro, trouxe para lá povos estranhos, e eles se misturaram com os samaritanos, e começaram a ter uma adoração sincrética, eles temiam a Deus, e adoravam vossos deuses, então eles perderam a adoração verdadeira, por isso que Jesus fala, vocês estão adorando algo que vocês não sabem, a adoração de vocês é misturada, não é pura, não é conforme a palavra de Deus, mas nós judeus, então perceba, Jesus aqui se coloca como um adorador, e ninguém adorou como Jesus a sua vida inteira, ninguém amou, obedeceu, confiou, dependeu, temeu, orou, como o Senhor Jesus, nisto aqui, o Senhor Jesus se faz, um modelo de adoração para nós, vocês lembram que eu tenho falado isso algumas vezes, em alguns textos fica muito claro isso, que o Senhor Jesus, ele dá um mandamento, e ele se faz exemplo ali, naquele exato momento, é isso que está acontecendo, Jesus fala, nós adoramos, o que nós sabemos, porque a salvação, vem dos judeus, outra coisa que nós podemos aprender aqui, é que a verdadeira adoração, está baseada, no conhecimento do verdadeiro Deus, que está baseado na sua palavra, não é através de boas intenções, não é através de zelo, de humildade, de sinceridade, de sacrifício, de esforço, só podemos adorar a Deus, verdadeiramente, por meio da sua palavra, é por isso que, não importa nós termos adoração, mas sim, se a nossa adoração, é verdadeira, é espiritual, Calvino diz o seguinte, a respeito dessa passagem, todos quantos abandonam a palavra de Deus, caem em idolatria, pois Cristo testifica plenamente, que um ídolo, ou uma imagem do seu cérebro, substitui a Deus, quando os homens, são ignorantes do Deus verdadeiro, se nós somos ignorantes do Deus verdadeiro, só nos resta o que? um Deus falso, um ídolo, que nós criamos em nossas mentes, a W. Tozer, diz assim, olha, um ídolo, no coração, um coração destituído do Deus verdadeiro, é tão ofensivo a Deus, quanto um ídolo na mão, uma imagem na mão, e Calvino continua, Cristo acusa ainda de ignorância, preste atenção, todos aqueles a quem Deus não se revelou, aquelas pessoas a quem Deus não se revelou, elas permanecem ignorantes, elas permanecem na idolatria, porque elas não conhecem o Deus verdadeiro, pois logo que somos privados da luz da sua palavra, da palavra de Deus, as trevas, a cegueira, reinam, então a verdadeira adoração, ela vem por meio de revelação, revelação do Deus verdadeiro, Jesus está querendo incitar nessa mulher, uma adoração verdadeira, uma adoração espiritual, por isso ele começa tratando os pecados dela, e agora ele está tratando de adoração, ele está mostrando a ignorância dela, para depois poder se revelar a ela mais plenamente, porque somente quando tem uma revelação verdadeira, do Deus verdadeiro, que pode ter uma adoração verdadeira, e uma salvação verdadeira, e esse é o ponto em seguida, vejam o que Jesus fala, no versículo 22 ainda, vamos ler o versículo completo, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, vem dos judeus, vocês percebem o que Jesus falou, ele não falou assim, nós adoramos, o que nós sabemos, porque a verdadeira adoração, vem dos judeus, ele não falou isso, ele falou, nós adoramos, o que sabemos, porque a verdadeira salvação, vem dos judeus, aqui Jesus conecta, a adoração, com a salvação, mostrando, que essas duas coisas, são inseparáveis, nós só podemos, adorar a Deus verdadeiramente, se nós formos salvos, se nós conhecermos esse Deus, se nós formos salvos por ele, ou seja, há uma ligação, inseparável, de modo que não pode haver, uma adoração verdadeira, por uma pessoa que não foi salva, por uma pessoa que não conhece a Deus, não importa o que ela faça, é impossível haver, uma adoração verdadeira, outra verdade que fica claro também, é que nós somos salvos, para adorar, à medida que nós somos salvos, qual é a vida do salvo? é uma vida de adoração, de modo que se uma pessoa, não tem esse espírito de adoração, é porque não há salvação, mas o salvo, o prazer dele, a vida dele, a respiração dele, é a adoração a Deus, ele diz que a salvação vem dos judeus, porque ele se revelou aos judeus, de maneira salvífica, porque ele deu essas ordenanças de oração, de modo que onde não há, uma verdadeira adoração, muito dificilmente, há salvação, então quando nós vemos pessoas praticando adoração, completamente corrompida, nós falamos assim, nossa difícil né, porque as pessoas não estão adorando a Deus, de modo correto, não, o problema não é esse, o problema é que essa falsa adoração, na maioria das vezes, revela não apenas uma ignorância, a respeito da adoração, mas uma ignorância, a respeito de Deus, e portanto, uma condição, de não salvação, geralmente as pessoas que, tem uma adoração corrompida, é porque elas não são salvas, não conhecem a Deus, corretamente, porque adoração verdadeira, e salvação verdadeira, caminham sempre juntos, então Jesus continua no versículo 23, mas a hora vem, e agora é, com isso Jesus antecipa uma realidade futura, qual é essa realidade? em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito, e em verdade, o que é adorar a Deus em espírito? Jesus fala que nós temos que adorar em espírito, e em verdade, o que consiste, adorar a Deus em espírito? Consiste em algumas coisas, pelo menos cinco coisas, a primeira delas, uma adoração, que é adequada a Deus, Deus é espírito, portanto, nós temos que adorar a Deus em espírito, nós não podemos adorar a Deus através de imagens, através de qualquer coisa física, porque Ele é espírito, como é que você adora um ser espiritual? Espiritualmente, é por isso que somente o salvo, pode adorar espiritualmente, por quê? porque Ele está espiritualmente vivo, a pessoa que não é salva, ela está espiritualmente morta, como é que ela vai adorar espiritualmente? se espiritualmente ela está morta, é tão fácil ela adorar, quanto um morto no cemitério, prestar reverência a uma pessoa, a segunda coisa, em que consiste essa adoração espiritual, é uma adoração sob a influência, e a assistência do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ninguém pode adorar a Deus verdadeiramente, não pode orar verdadeiramente, como diz Romanos 8,28, não pode prestar culto, não pode ouvir a palavra de Deus, não pode fazer nada, adorar em espírito, é adorar no poder, na influência do Espírito Santo, adorar em espírito também, significa que, essa adoração, não é apenas uma adoração do corpo exterior, não é apenas uma adoração visível exterior, mas é uma adoração que envolve a alma, o espírito, o coração, com a acusação, que nós lemos aqui no início, o pastor Josué leu a respeito de Isaías, vocês me adoram exteriormente, é só a boca, é só visível, é só o físico, mas o espiritual, o interior, o coração, se não há adoração do coração, adoração espiritual, não há essa adoração em espírito, de que Jesus fala, a quarta coisa, é uma lei, é uma adoração, livre das sombras, dos tipos, da cerimônia do Antigo Testamento, é uma adoração, mais evangélica, como Jesus fala, não é nem no monte, agora não está mais restrito a um lugar, a uma cerimônia, a um rito, é uma adoração agora evangélica, uma adoração conforme a nova aliança, e em quinto lugar, é uma adoração que não é feita segundo as noções da carne, nem a respeito de Deus, e nem a respeito do seu culto, por exemplo, tem pessoas que acham que você não pode adorar a Deus, se você não tiver um determinado tipo de vestimenta, se você não tiver um determinado tipo de culto, se não tiver uma determinada época do ano, isso é adorar a Deus de maneira carnal, isso é adorar a Deus de maneira supersticiosa, não é essa adoração em espírito, adorar em espírito, não é isso, é adorar a Deus, de modo que nós falamos aqui, da sua palavra, depois Jesus diz que, essa adoração também é uma adoração em verdade, o que é uma adoração em verdade? é uma adoração em Cristo, que é a verdade, por isso que todas as coisas estão ligadas, não tem como você adorar verdadeiramente, se você não for salvo, porque a verdadeira adoração, é a adoração em Cristo, que é a verdade, é também uma adoração segundo a palavra de Deus revelada, que é a verdade, e terceiro lugar, é uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, em distinção de uma adoração hipócrita, de uma adoração apenas formalista, é uma adoração que de fato, aquela pessoa é um adorador, então quando ela adora, ela não finge, ela não é hipócrita, ela manifesta, a nova natureza que ela recebeu, ela manifesta a sua gratidão, o seu amor, a sua adoração, por aquele que o salvou, então é uma adoração verdadeira, adoração em Cristo, uma adoração segundo a sua palavra, e uma adoração sincera, não hipócrita, é uma adoração de todo ser, e em seguida Jesus diz, o pai procura a tais, que assim o adorem, no versículo 20, e no versículo 12, a mulher tinha falado também, no pai dela, ela falou, nosso pai Jacó, deu esse poço, e no versículo 20, ela diz, nossos pais adoraram nesse monte, aí quando é aqui no versículo 23, Jesus agora está falando de outro pai, não é um pai que ensina, uma adoração falsa, não que Jacó tenha ensinado a adoração falsa, mas essas pessoas distorceram as coisas, e adoraram falsamente, mas ele está falando de um pai celestial, de um pai, que busca a verdadeira adoração, busca aqueles que o adoram, em espírito e verdade, ela revela, Jesus revela a ela, um pai superior, um pai espiritual, se o pai busca, esses verdadeiros adoradores, então meus irmãos, é o que ele possa ser achado assim, nessa manhã, que nós possamos, ser esses verdadeiros adoradores, e por fim, para terminar o versículo 24, diz assim o texto, Deus é espírito, e importa, que os que o adoram, o adorem, em espírito, e em verdade, a palavra aqui, que eu quero destacar é, importam, não existe outro meio, de adorar a Deus, com Deus, não existe algo do tipo assim, não, o que importa é adorar, não, não importa adorar, se você não adora, em espírito, em verdade, a sua adoração, a nossa adoração, não tem nenhuma importância, ou nós adoramos desse jeito, ou a nossa adoração é vã, é inaceitável para Deus, então, eu quis expor esses versículos, meus irmãos, e agora eu quero aplicar, esses versículos, a uma situação específica, eu quero aplicar, esses versículos, a situação do culto, do culto público, do culto solene, nós temos, vários tipos de cultos, não é na Bíblia, a vida do salvo, como eu falei, é uma vida de oração, é uma vida de adoração, mas como nós vamos, para as escrituras, existem tipos de cultos, por exemplo, tem, a Bíblia fala de um culto, cristão, como a vida do cristão inteiro, por exemplo, Colossenses 3,17 diz, e quanto fizertes, tudo quando fizertes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai, ou seja, a nossa vida assim, é uma adoração, tudo o que você quiser, em 1 Coríntios 10,31, quer comais, quer bebais, fazei tudo, para a glória de Deus, Romanos 12, apresente o vosso corpo, em sacrifício a Deus, que é um culto racional, adoração racional, então a vida inteira do crente, como adoração, só que existe ainda outro culto, um culto individual, por exemplo, em Mateus 6,6, Jesus orienta as pessoas, a entrarem no seu quarto, fechar a porta, e orar em secreto ao seu Pai, o que é isso? preste um culto particular, a oração, é um meio, da gente cultuar a Deus, um culto particular, quando nós vamos, por exemplo, para Jó 1,5, nós vemos que Jó, era um sacerdote no seu lar, e ele praticava ali, um culto familiar, ele oferecia sacrifícios, pelos seus filhos, orações pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, ele cultuava a Deus, familiarmente, mas o culto, que nós estamos querendo falar aqui hoje, que eu quero enfatizar, que eu quero aplicar, é o culto que está descrito em Hebreus 10,25, em outras passagens, como por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14 inteiro, descreve um culto público, o qual eu quero enfatizar nessa manhã, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes, admoestando uns aos outros, tanto mais quando vê, diz que se vai aproximando aquele dia, Hebreus 10,25, Jesus está falando aqui de um local, onde as pessoas estão reunidas, em assembleia solene, para adorar a Deus, então eu quero enfatizar isso, meus irmãos, porque embora a adoração, verdadeira, espiritual, não se restringe a esse momento, ela seja mais do que isso, todavia, ela não é menos do que isso, se nós falhamos, em nossa adoração pública, nós falhamos verdadeiramente, é uma falha não pequena, tanto mais quanto nós temos aprendido aqui na nossa igreja, que nós temos aprendido continuamente, que nós temos os, digamos assim, níveis de adoração, eu tenho uma adoração particular, eu tenho uma adoração familiar, e quando eu chego aqui, no final de semana, no dia do Senhor, a minha adoração, é um reflexo, da minha adoração, pessoal, e familiar, de modo que, se há um problema, aqui publicamente, há um problema, lá para trás, porque se nós temos uma devoção, com o Senhor, com a nossa família, isso vai, inegavelmente, se manifestar, no culto público, em uma adoração, verdadeira, e espiritual, então meus irmãos, eu vou enfatizar, essa parte, do culto, outra coisa também, uma das utilidades, do culto, não é apenas para manifestar, a nossa vida, de culto pessoal, e familiar, mas também para manifestar, a teologia, de uma igreja, quando nós chegamos, numa igreja, na sua adoração corporativa, na sua adoração pública, por meio, daquela adoração, nós conseguimos saber, no que aquela igreja crê, nós temos ideia, de qual é a teologia, daquela igreja, por exemplo, se nós chegamos, numa igreja, onde se dá, muitíssimo tempo, aos louvores, a testemunhos pessoais, a essa atividade, aquela atividade, e lá no finalzinho, nós temos alguns minutos, para a palavra de Deus, nós podemos perceber, que aquela igreja, escute isso irmãos, elas não dão, muito valor, a palavra de Deus, e não dão, muito valor, ao Deus da palavra, então, pelo culto, nós conhecemos, a teologia, da igreja, no que, aquela igreja, crê, isso também, é uma das, das utilidades, do culto, quais são, algumas das características, desse culto, além de ser, um culto verdadeiro, além de ser, um culto espiritual, eu separei aqui, algumas características, a primeira dela, é que é um culto, mediado, por Cristo, Adão, adorava a Deus, diretamente, na viração do dia, Deus aparecia no jardim, Adão, e Adão, dizia, pai, e adorava a Deus, imediatamente, não tinha mediador, entre Adão e Deus, era uma adoração, imediata, sem mediador, mas depois da queda, o homem não pode, se aproximar de Deus, porque, o pecado dele, faz separação, entre ele e Deus, é necessário, que se interponha, em que, para que haja adoração, um mediador, mediador, o único meio, de nós nos achegarmos, a Deus, é por meio de Cristo, é o que diz Timóteo, a epístola de Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus, e os homens, Jesus, Cristo, homem, portanto, essa é uma grande característica, do culto cristão, é um culto mediado, e é um culto mediado, somente por Cristo, porque muitas pessoas, especialmente, nós temos visto isso, no catolicismo medieval, eles entendiam, que o culto cristão, é um culto mediado, que por causa do pecado, nós não conseguimos, nos achegar a Deus, contudo, eles não se apegaram, somente a Cristo, eles entenderam também, que os santos, eram comediadores, que Maria, era comediadora, e comediadora, por excelência, ali perto de Cristo, a ponto deles acharem, que, entre nós, e Deus, tem Cristo, mas, entre nós, e Cristo, tem Maria, então, primeiro, nós vamos a Maria, e Maria vai a Cristo, por nós, e Cristo vai a Deus, por nós, vocês já devem ter conhecido, aquele famoso argumento, você encara, algum católico, ele fala, mas, vocês creem que Maria, é mediadora, ela fala, você não está entendendo nada, deixa eu te explicar, o que é isso, imagine, que uma pessoa, vai lá, e pede uma coisa, para a sua mãe, e a sua mãe, vai e pede a você, não vai ser muito mais eficaz, com você, um pedido da sua mãe, do que um pedido de outra pessoa, que é isso, meus irmãos, carnalização, sempre que nós queremos estabelecer, esses argumentos carnais, nós negamos as escrituras, que dizem o que, só há um mediador, entre Deus, e os homens, Jesus Cristo, de modo que, em Cristo, nós podemos cultuar a Deus, por isso, que o culto, meus irmãos, em todos os aspectos, é cristocêntrico, nós adoramos em Cristo, que é a verdade, nós adoramos em Cristo, que revelou a verdade, nós adoramos em Cristo, que é o mediador, sem ele, podia revelar mil verdades, nós nunca poderíamos ir a Deus, porque não tem ponte, não tem mediador, não tem quem faça a religação, não tem que remova, os efeitos do pecado, nós só podemos cultuar a Deus, através da mediação de Cristo, nós só podemos oferecer, sacrifícios espirituais, como diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, em Cristo, culto cristão, é exatamente isso, cristão, é cristocêntrico, a segunda característica, é que é um culto, corporativo, vejam como era o culto, da antiga aliança, Joel 2,16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças, e os que mamam, sai o noivo da sua câmara, e o noivo do seu aposento, o culto era tão prioritário, leva a criança, e a criança que mama, acabei de casar, estou nas minhas núbias, saia do quarto, congregue-se, a prioridade máxima, é o culto de Deus, um culto corporativo, um culto de todo o povo, inclusive as crianças, porque os visitantes chegam aqui, e tem criança, criança chorando, criança correndo, porque o culto, é o culto do povo todo, é uma bênção as crianças, quando eu não tinha criança, eu me irritava com as outras crianças, eu me irritava com o pai das outras crianças, que não cuida dessas crianças, até eu ter as minhas crianças, e ser, constrangido pela minha hipocrisia, e falta de empatia depois, então o culto, é um culto, inclusive com os nossos filhos, por exemplo, Paulo escreve a epístola aos Efésios, e ele dá várias instruções, no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, as epístolas eram lidas, ali na congregação, as pessoas não tinham dinheiro, para fazer cópia, era muito caro, então o único momento, que as pessoas tinham oportunidade, de ouvir as escrituras, era no culto, e então as leituras eram feitas, e lá nessa leitura, uma hora Paulo se dirigia aos filhos, por quê? Porque eles estavam participando, os filhos que podiam ouvir, então o culto, é um culto corporativo, todos nós juntos, até os nossos filhos, até os que mamam, todo o povo de Deus, junto, tem pessoas que tem uma outra persuasão, creem que as crianças, podem ir para outro lugar, nós não temos essa persuasão, a terceira característica, além de ser um culto, somente mediado por Cristo, um culto corporativo, é um culto realizado, no dia do Senhor, meus irmãos, nós temos, um culto, e temos um dia específico, para realizar um culto, as escrituras mostram esse dia, por exemplo, a primeira vez, que Jesus se revela, aos seus discípulos, depois de ser ressuscitada, se revela, aos seus discípulos reunidos, João 20, 19, diz assim, chegada pois a tarde, a tarde do primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas, mas estavam reunidos, estavam cultuando, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou ao poço, no meio deles e disse, paz seja convosco, primeiro dia da semana, depois quando nós vemos, em Atos 20, versículo 7, que esse era o dia, em que os discípulos, celebravam a ceia do Senhor, e no primeiro dia da semana, Atos 27, ajuntando os seus discípulos, para partir o pão, que era um modo, de se referir a ceia do Senhor, Paulo, que havia de partir, do dia seguinte, falava com eles, prolongou a prática, até a meia noite, prática o que? A pregação, até a meia noite, então eles se reuniam, para partir o pão, e para a pregação da palavra, a ceia do Senhor, sempre vem acompanhada, com a pregação, da palavra, e depois nós temos ainda, em 1 Coríntios 16, 2, nesse dia, os discípulos, recolhiam as ofertas, ofertas também, como um meio de adoração, como um serviço, sagrado a Deus, 1 Coríntios 16, 2, o primeiro dia da semana, cada um de vós, põe de parte, o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas, quando eu chegar, então é o dia de adoração, de reunião, o primeiro dia da semana, é o dia, de celebrar a ceia, pregação da palavra, e é o dia de, recolher, ofertas, no primeiro dia da semana, algumas pessoas falam, não, eu não acredito nisso, eu acho que é qualquer dia, então mostre na Bíblia, onde está dizendo assim, no segundo dia da semana, eles fizeram isso, no terceiro dia da semana, eles fizeram isso, se nós vamos dizer, que é o primeiro dia da semana, nós temos base bíblica, para realizar o culto do Senhor, no dia do Senhor, como diz Apocalipse, se nós vamos escolher, qualquer outro dia, nós vamos carecer, de base das escrituras, eu vou dizer para você, me mostre, que é no terceiro dia, aí você vai, caça nas escrituras, não vai encontrar, o culto cristão, é baseado, na palavra de Deus, por que nós nos reunimos, no domingo e não no sábado, por causa desses versículos irmãos, o culto cristão, outra característica, ele é realizado, no dia do Senhor, que culto, esse culto solene, não significa, que nós não possamos, nos reunir no outro dia, mas nós não podemos, de modo algum, deixar de nos reunir, neste dia, nós temos uma reunião, de quarta de oração, podemos ter, e podemos não ter, mas a adoração, do dia do Senhor, nós não podemos, porque é um mandamento claro, e tem que ter, essas coisas, que estão prescritas aqui, então, essas são, algumas características, do culto cristão, agora vamos ver, os elementos, o que é que é, elementar, o que é que tem que ter, no culto cristão, tem que ter, pregação, no culto cristão, tem, então, isso é, elementar, no culto cristão, tem que ter, teatro, tem que ter, testemunho, aquilo, aquilo que não precisa ter, não é, elementar, precisa ter microfone, não, então, é elementar, uma coisa circunstancial, mas, tem coisas que tem que ter, se não tiver aquilo, não é um culto cristão, quais são essas coisas, quais são esses elementos, a nossa confissão de fé, no capítulo 22, os parágrafos 5 e 6, ela demonstra aquilo, que os puritanos, chamavam de, o princípio regulador, do culto, e ali eles escrevem, quais são, esses elementos, do culto, o primeiro elemento, que é descrito lá, é a leitura, da palavra de Deus, nós temos que ler, a palavra de Deus, depois nós vamos ler, as referências bíblicas lá, nós vamos avançando, para nós ganharmos tempo, o segundo elemento, é a pregação, e o ouvir, da palavra de Deus, então, não é apenas ler, é pregar, e não é apenas ler, e pregar, é ouvir, então, tanto o que prega, quanto o que ouvem, prestam adoração, e essa é uma característica, eminente do culto bíblico, que ele é um culto, baseado na Bíblia, é um culto, baseado na palavra de Deus, sobre isso, Jeffrey Johnson, diz o seguinte, no seu livro, A Igreja, A Igreja deve, se reunir, para adorar a Deus, comunicando a verdade, através da pregação, da palavra de Deus, cantando, a palavra de Deus, orando, a palavra de Deus, vendo, a palavra de Deus, na observação, das ordenanças, através desses métodos, divinamente prescritos, a Igreja, realiza o seu propósito, de ser, aquilo que Deus, designou que ela fosse, o que? Coluna, e firmeza, da verdade, a nossa adoração, expressa isso, o que? Que nós somos, coluna e firmeza, da verdade, por quê? Porque a nossa adoração, está firmada na verdade, na palavra da verdade, em Cristo, que é a verdade, o terceiro, olha que interessante, que é descrito lá, o ensino, e as advertências mútuas, em salmos, hinos, e cânticos espirituais, louvando a Deus, com graça, em nossos corações, quais são as referências, citadas lá? E não vos embriagueis, com vinhos, Efésios 5, 18 e 19, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, e como é que você se enche, do Espírito? Falando entre vós, em salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando, e salmodeando a Deus, no vosso coração, meus irmãos, no comecinho aqui, no versículo 18, do capítulo 5 de Efésios, nós temos dois mandamentos, o primeiro mandamento, não vos embriagueis com vinho, o segundo mandamento, enchei-vos do Espírito, o primeiro mandamento, é claro para nós, não se embriague, se eu chegasse aqui embriagado, o que é que vocês me diriam? Rapaz, que afronta, que loucura, que pecado, que blasfêmia, como é que você vem para o culto a Deus, bêbado? Isso nos afrontaria, não é? Mas por que uma pessoa que não está cheia do Espírito, não nos afronta? Se os dois mandamentos são dados em conjunto? O que é que é um mandamento? Não se encha de vinho, se encha do Espírito, uma pessoa que não está cheia do Espírito, se você está aqui cultuando, você não está cheio do Espírito, você está pecando tanto, da mesma forma, como se você estivesse cheio de vinho, você está transgredindo o mandamento de Deus, porque não se encha de vinho, se encha do Espírito, e como é que você faz isso? Falando entre vós, em salmos, hinos, cante com o Espírito, por que nós cantamos os salmos aqui, meus irmãos? Uma ferramenta poderosa, para nós nos enchermos do Espírito, nada aqui é feito por acaso, meus irmãos, é tudo calculado, medido, de acordo com o que? Com a palavra de Deus, por que nós cantamos aqui? alegrei-me, quando me disseram, para que vocês se enchem do Espírito, vocês vão cantando, e vão se enchendo do Espírito, à medida que nós salmodeamos, não é assim, glória, 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 aleluia, aleluia, glória, 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 não é assim, que se enche do Espírito, é salmodeando, é cantando ao Senhor no seu coração, à medida que você vai fazendo isso, preste atenção, o culto é um meio de Deus enchendo você no Espírito Santo, e lhe transformando, a medida que você vai cantando, o Espírito Santo vai lhe enchendo, vai te renovando, vai ensinando verdades, vai transformando você, e a outra passagem, uma passagem paralela, para que fique claro, o que significa ser cheio do Espírito, é Colossenses 3,16, que diz assim, a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no seu coração, Colossenses 3,16, essa é a passagem paralela, Paulo fala assim, lá em Efésios 5, enchei-vos do Espírito, e o que é que ele fala em Colossenses, a palavra de Cristo, habite ricamente entre vocês, o que é ser cheio do Espírito, é quando a palavra de Cristo, está habitando, ricamente entre você, de modo que agora, você pode andar no Espírito, o que é um salmo, é a palavra de Deus, você se enche, da palavra de Deus, você está sendo cheio, do Espírito, outro elemento do culto, é a administração do batismo, quando oportuno, da ceia, quando oportuno, apesar de que os puritanos, entendiam que a ceia, é todo o dia do Senhor, todo domingo, tinha celebração de ceia, nas igrejas puritanas, nós queremos economizar o pão e o vinho, seis, uma solene humilhação, com Jesus, com jejum, e ações de graças, em ocasiões especiais, então, é um elemento de adoração, às vezes, Deus nos chama, para culparmos a Ele, em ocasiões especiais, por exemplo, em Joel, quando Ele diz, venham, congregue as pessoas, venham, jejum, rasgue o seu coração, faça isso, em ocasiões especiais, esses jejuns, essas orações, também, fazem parte de um culto solene, e o sétimo, a adoração, a oração, a oração, é um meio de nós cultuarmos a Deus, publicamente, como corpo, faz parte do culto, não existe um culto, sem oração, então, essa é uma exposição, a respeito das características do culto, dos elementos do culto, e por fim, eu quero fazer algumas exaltações, e já nós finalizamos, cinco exaltações, a primeira delas, é que o culto a Deus, meus irmãos, a Deus, é uma prioridade, absoluta, nós vemos isso, por exemplo, em Ageu 1,4, porventura, é para vós, templos de habitades, nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, fica deserta, o povo voltou do cativeiro, no tempo de Esdras e Neemias, e Deus ali, levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, o povo quando chegou, viu uma situação de ruína total, e o que eles fizeram? Vamos cada um de nós, buscar os nossos próprios interesses, construir as nossas próprias casas, se sobrar algum tempo, nós vamos trabalhar na casa do Senhor, e o que é que Ageu fala? Depois leia o livro de Ageu, é dois capítulos, é tempo de vocês se preocuparem, com as próprias casas de vocês, a minha casa fica deserta, o meu local de culto fica deserto, vocês estão preocupando com os seus próprios interesses, e aí Deus vai mostrar aqui, o que eles faziam não prosperava, tudo o que eles faziam não dava errado, o povo estava debaixo de maldição, por quê? Porque o interesse principal deles, e primário, era com eles próprios, agora não é lícito você cuidar da sua casa, não é lícito você ir cultivar a sua roça, se você não cultivar a roça, como é que a mulher e os meninos vão comer? É lícito, mas você não deu o primeiro lugar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas pessoas não estavam buscando, o problema não é fazer coisas lícitas, é não dar a Deus o primeiro lugar, não dar a Deus o primeiro lugar, entendam meus irmãos, o culto a Deus, ou é esse culto gostoso, prazeroso, que nós damos o primeiro lugar, ou vai ser um culto desse jeito, também no livro do profeta Malaquias, Malaquias vem depois de Jeremias, de Ageu e Zacarias, o livro inteiro de Malaquias é pra falar sobre o culto, pra repreender o povo pela negligência deles com o culto a Deus, o livro inteiro, mas só o versículo, Malaquias 1,13 diz assim, e dizeis ainda, eis que canseira, e o lançar-te ao desprezo, o quê? O culto do Senhor, a oferta do Senhor, a adoração do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, eles roubavam o animal e ofereciam a Deus, como sacrifício, como culto, aquele que não tinha coragem de roubar, olha o que ele fazia, aí você oferece o coxo, e o enfermo, ele, nossa esse cabrito aqui está doente, o que é que eu vou fazer com esse cabrito? Eu não vou comer, porque eu tenho medo de comer doença, vai pegar doença em mim, deixar ele morrer aí, vai ser um desperdício, eu já sei, vou dar para o Senhor, coisa que é para dar para os urubus, você quer dar para Deus, é o que estava acontecendo, e assim, trazês a oferta, eu aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor, meus irmãos, ou nós damos o primeiro lugar a Deus, e adoramos a Deus, com tudo que nós temos, ou então, nós vamos ser assim, como estava acontecendo, o tempo de diálogo, que canseira, o nosso culto nunca é neutro, ou vai ser assim você, quando está chegando no sábado, nossa meu Deus, que bênção, amanhã vai ter o culto, vou me reunir com os meus irmãos, aí você começa a se alegrar, aí você começa a ficar feliz, nossa amanhã vai ser o dia da adoração, amanhã vai ser o dia que nós estamos, ou, vai ser, de novo aquele culto, de novo olhar para a cara daquele irmão, de novo, ou canseira, mas que canseira, por esse culto, eu vou lá, vai lá, vou levar o coxo, vou levar o enfermo, vou levar o doente, aí Deus fala, eu vou aceitar isso na sua mão, pense, pense, o culto é uma prioridade máxima, na segunda guerra mundial, Alemanha declarou guerra à Inglaterra, e começou a bombardear, a Inglaterra, bombardeando Londres, os bombardeios eram praticamente diários, nesse tempo, foi destruído pelo bombardeio, o tabernáculo metropolitano de Londres, a igreja do Charles Spurgeon, a igreja que nós vemos lá hoje, não é a igreja original, também a igreja original, tinha sido destruída por um incêndio, foi destruído no bombardeio, várias igrejas foram destruídas, nesse tempo, estava ministrando em Londres, o doutor Martin Lloyd-Jones, na capela de Westminster, que era ali, bem no centro de Londres, perto do palácio de Buckingham, ali bem no coração de Londres, onde os bombardeios estavam caindo, Lloyd-Jones, nesse tempo, embora aconselhado, muitas pessoas tinham abandonado a igreja, ele não abandonou, e um dia ele estava orando, na hora do culto, começou o bombardeio, as bombas, o barulho das bombas era tão alto, que as pessoas não conseguiam ouvir ele orando, caiu uma bomba bem próxima da capela, que abalou, rachou as estruturas da capela, pedaços do telhado caíram, no meio da congregação, Martin Lloyd-Jones estava orando, depois, a filha dele dá o testemunho, ele permaneceu calmo, continuou a pregação, porque a coisa mais essencial para ele, para os tempos de guerra, para qualquer tempo, é cultuar a Deus, é a pregação da palavra, nós fomos salvos para quê? Podia cair a capela na cabeça das pessoas, e matar as pessoas, rachou o teto, caindo um pedaço de forro na cabeça das pessoas, calmo, tranquilo, vamos cultuar a Deus, temos esse Espírito, temos esse Espírito, o culto é essencial, o doutor Martin Lloyd-Jones entendeu isso, no tempo de guerra, eu não vou me esconder, eu vou cultuar a Deus, cai a bomba na minha cabeça, acontece o que vai acontecer, se for morrer, eu vou morrer aqui, outra exortação, primeira exortação, o culto público é essencial, é absolutamente essencial, segundo lugar, o culto público é um mandamento, e negligenciá-lo, é um pecado voluntário, e terrível, percebam isso, vamos ler lá, em Hebreus 10, Hebreus 10, percebam a conexão, Hebreus 10, 25, vamos ler até o 27, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não deixando o nosso culto público, aquele tempo era o tempo de perseguição, as pessoas também tinham, essa tentação de não se reunirem, porque reunidos, eles se tornavam presas fáceis, para os perseguidores, antes, admoestando uns aos outros, tanto mais, quando vê, diz que se vai aproximando aquele dia, agora é o verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e nos tornarmos verdadeiros adoradores, e termos sido chamados, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de consumir os adversários, nós vemos o versículo 25, ele está falando de vários outros pecados, mas esses pecados culminam, com a ausência na congregação, não existe um cristão que está forte espiritualmente, e deixa a congregação, deixar a congregação, sempre é motivo de pecado, e ele fala, isso é um pecado voluntário, e se vocês, depois de conhecer a verdade, pecam voluntariamente, não tem mais sacrifício por esses pecados, aí não, mas muitas pessoas, o que elas fazem? não, já conheço a verdade, agora eu posso pecar, eu conheço a verdade, a salvação é pela graça, não é pelo que eu faço, que eu deixo de fazer, se pecar voluntariamente, você só tem direito de esperar, condenação, não resta mais sacrifício para isso, se pecarmos voluntariamente, meus irmãos, precisamos, obedecer ao mandamento, de estarmos juntos, é um mandamento de Deus, e negligenciá-lo, é pecado, outro mandamento a respeito do, do culto a Deus, agora no Antigo Testamento, Eclesiastes 5,1, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem quem fazem mal, qual o sacrifício agradável a Deus na sua casa? Chegar-se para ouvir, ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores de Deus, e cantar os louvores de Deus, à medida que você faz isso, você está sendo uma pessoa sábia, se você não faz isso, o que você está fazendo? oferecendo sacrifícios de tolos, vem para o culto, conversar, mexer no celular, ficar disperso, o que é isso? Um sacrifício de tolo, qualquer coisa que não é ouvir, orar, se engajar nos deveres do culto, é oferecer um sacrifício de tolo, está aqui de corpo presente, mas o seu espírito não está engajado na adoração, é oferecer sacrifício de tolo, que sacrifício? aquele sacrifício que Malaquias estava oferecendo, o coxo, o aleijado, o enfermo, Deus não aceita, é um sacrifício de tolo, Deus não é tolo, não podemos oferecer sacrifícios de tolos a um Deus sábio, em terceiro lugar, Jesus está especialmente presente, nas assembleias públicas do seu povo, porque nos cabe toda a reverência, Jesus está especialmente presente, nas assembleias públicas do seu povo, nós estamos na terceira, nós vamos finalizar na quinta, exortação, o evangelho de João, o capítulo 20, versículo 19, 21 e 26, mostra Jesus, se revelando ao seu povo, aos seus discípulos, no primeiro dia da semana, ele diz, oito dias depois, o versículo 26, que é também, novamente, o primeiro dia da semana, Jesus, quando os seus discípulos estão reunidos, ele se manifesta no povo, no meio deles, na reunião deles, quando diz oito dias depois, dá a entender, que parece que, nesse intervalo, do primeiro dia, até o oitavo dia, ou seja, novamente o primeiro dia, parece que Jesus não tinha se manifestado, porque ele fala, oito dias depois, estando eles reunidos, se manifestou novamente, Jesus diz para ele, paz, seja, convosco, isso é interessante, é uma saudação interessante, porque quando nós vamos para Apocalipse, 1, versículo 4, Jesus se dirige às suas igrejas, dizendo assim, graça e paz, da parte daquele que é, Jesus fala, graça e paz, seja convosco, e ali no primeiro capítulo, de Apocalipse, no versículo 13, no versículo 20, Jesus é descrito como, andando, por meio de castiçais, e o que são os castiçais? As igrejas, o capítulo 1, de Apocalipse, descreve Jesus, andando no meio das igrejas, em que momento? Em uma ocasião como esta, presencialmente, mas alguém pode dizer, mas no, em Mateus, 18, 20, não está escrito o seguinte? Porque onde estiverem dois ou três, reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles, diz, mas vamos ver o contexto, vamos lá para Mateus 18, Mateus 18, começa no versículo 15, isso que está sendo dito, está falando, de uma reunião, para disciplina, e não de qualquer tipo de reunião, vamos ver o contexto, a partir do versículo 15, se o teu irmão pegar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só, mas se não te ouvir, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda um ou dois, eu e mais um, somos quantos? Dois, eu e mais dois, somos quantos? Três, é com referência a isso, que vai ser mencionado, mais ou menos lá na frente, versículo 17, se escutar, diz-o a igreja, se não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano, versículo 18, em verdade eu vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu, no versículo 19, eu também vos digo, que se dois de vós, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu pai, que está no céu, aí nós temos o versículo 20, porque onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, está descrevendo uma reunião, para a disciplina eclesiástica, então quando vem poucos irmãos, para a igreja, a gente não pode dizer, irmãos, tem pouca gente, mas não se esqueçam, onde tem dois ou três, Jesus está no meio, esse versículo não deve ser usado para isso, faça uma reunião na minha casa, esse versículo não deve ser usado para isso, é outro contexto, é um contexto de disciplina eclesiástica, Jesus está especialmente, nas suas assembleias dos santos, como essas palavras dizem, versículo 4, a quarta exortação, Deus edificará o seu povo, por meio do culto, vocês em casa leem, todo o capítulo 14, da primeira epístola aos coríntios, o versículo 26, lá do versículo 14, percebam como os dons espirituais, são para edificação, mas no versículo 26, no finalzinho diz assim, faça-se tudo para edificação, Deus é tão misericordioso, que ele nos dá graça, que a medida que nós vemos cultuar a ele, que nós o adoramos, ele nos edifica, por meio dos dons que distribui aos nossos irmãos, por meio do seu Espírito Santo, por meio de revelar-se mais a nós, nós adoramos a Deus, e nós que recebemos o benefício, nós é que somos edificados, então quando você diz assim, eu não quero ir para o culto, você está dizendo assim, eu não quero ser edificado, eu não quero ser, uma pessoa que está querendo se tornar membro da igreja, chegou até nós e perguntou assim, vocês querem que a gente participe de todos os cultos? a questão não é se você participe ou não, é o que a Bíblia diz, nós queremos que você seja edificado, então nós queremos que você participe de todos os cultos, porque Deus edifica o seu povo por meio do seu culto, quando você não vem ao culto, você diz, eu não quero ser edificado, tudo que é feito no culto, é para edificação, olha que bênção meus irmãos, nós glorificamos a Deus e quem recebe a bênção somos nós, quem recebe a glória, as bênçãos somos nós, Ele recebe a glória e nós todas as bênçãos, a edificação, perceba, quando chega uma pessoa na sua casa, alguns irmãos têm faltado o culto, porque chegou uma pessoa na minha casa, traga a pessoa para cá, ela vai ser edificada aqui, você está privando a pessoa da edificação, Deus determinou esse meio, você é mais sábio do que Deus? imagina se você chegasse na casa de um puritano, digamos na casa do John Bunyan, você chega lá no sábado, você fala, eu cheguei na casa do seu sábado, amanhã você não vai na igreja, porque eu estou aqui na sua casa, não, amanhã aqui nós vamos mesmo, eu quero que você vá lá, eu quero que você seja edificado, eu quero que você seja cheio do Espírito, quando nós formos cantar os salmos, eu quero que você tenha um encontro com Deus vivo, que passeia no meio do candelabro, que é a sua igreja, e por fim meus irmãos, Deus será santificado por meio do seu culto, vejam Levítico 10, 1, 3, Levítico 10, 1, 3, a última passagem nós encerramos, e os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomarão cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, e o que não lhes ordenaram, qual o resultado da adoração falsa? A santificação do nome do Senhor, Deus santificou o seu nome por meio da adoração falsa, como? Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, Arão Calouça, meus irmãos, nós vamos glorificar a Deus, quer oferecer uma adoração verdadeira, quer oferecer uma adoração falsa, se nos achegarmos a Deus com a adoração falsa, Ele virá sobre nós com juízo, isso é uma coisa do Antigo Testamento, não, no Novo também, não é isso que nós lemos em 1 Coríntios 11, o povo estava celebrando a ceia do Senhor, como uma coisa normal, comum, de qualquer jeito, a mentalidade deles dizia, o que importa é fazer, o jeito que está fazendo não importa, vamos fazer, se está fazendo é o que importa, vocês estão tomando o sangue do meu filho Ivão, por causa disso, há entre vós, muitos que dormem, enfermos e doentes, Deus estava sendo glorificado, sendo santificado nos Coríntios, sendo temido, fazendo o seu nome santo e reverenciado, por quê? Por meio de executar juízo sobre o seu povo, é bem possível que não fosse exatamente um juízo, como ele fez com Nadab e Abiú, porque ele fala que, ele estava executando juízo, para que eles não fossem, condenados junto com o mundo, então alguns comentaristas entendem, que esse não era juízo, para a perdição, mas era um juízo, era um juízo, por meio do qual, o povo estava sendo punido, pelos seus pecados, pela sua negligência, com o elemento, essencial do culto de Deus, a ceia do Senhor, Deus diz, eu serei glorificado, por aqueles que se achegam a mim, o meu nome será santificado, por aqueles que se achegam a mim, quando nós viemos aqui, o que nós viemos fazer? santificar o nome de Deus, se você não vem santificar o nome de Deus, por meio de uma adoração verdadeira, e espiritual, meus irmãos, temam que vocês não tenham que santificar o nome de Deus, por meio de receber o juízo de Deus, é o que estava acontecendo na igreja, as corintias, pode ser que aconteça, está escrito para a nossa advertência, tomemos a advertência, e o que é que diz anterior, examine-se cada um a si próprio, é cada um a nós mesmos, qual o culto que eu estou oferecendo? como está o meu coração? você vai glorificar a Deus, para o que você foi chamado, qual o fim principal do homem? glorificar a Deus, e quando nós glorificamos a Deus, Ele se revela a nós, Ele nos edifica, Ele tem comunhão conosco, e nós nos deleitamos nele, aqui, muitas vezes é um deleite falho, às vezes a gente perde a comunhão pelos pecados, mas vai chegar um dia, que essa comunhão vai ser perfeita, nós vamos ter um casamento perfeito com Cristo, o pecado não vai se interpor, é uma comunhão perfeita, vai ser uma festa de adoração no céu, antecipem essa festa agora, como? santificando o nome de Deus, por meio de uma adoração espiritual, e verdadeira, valorizemos o culto do Senhor, meus irmãos, quem está faltando, pare de faltar, quem chega atrasado, chega no horário, quem está com o coração dobre, fixe a mente no Senhor, quem está com ignorância, peça sabedoria a Deus, pela graça de Deus, nós vamos cultuar a Deus, Ele vai nos edificar, nós vamos glorificar ao Senhor, por meio do seu culto público, não é que a adoração de Deus, é somente o culto público, mas não é menos, do que o culto público, glorifiquemos a Deus, através do nosso ajuntamento, irmãos, vamos orar, Pai Santo que estás no céu, glorificado seja o teu nome a Deus, santificado seja o teu nome a Deus, por meio da adoração do seu povo, para que nós possamos glorificar a ti Senhor, para que o teu povo a Deus, seja edificado, seja cheio do Espírito Santo, à medida que nós cantamos os salmos, que nós nos enchemos a sua palavra, que nós oferecemos uma adoração verdadeira, uma adoração espiritual, nos chegamos a ti com a boca, e chegamos a ti também com o coração, ó Senhor, dá-nos um coração inteiro na sua presença Deus, que nós não cheguemos ao culto a Deus com reservas, oferecendo a Deus o coxo, oferecendo a Deus aqueles que são desprezíveis, mas oferecendo o nosso melhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, ó Senhor, dando glória a ti Senhor, dando o primeiro lugar do seu culto, na sua adoração em nossas vidas, ó Pai, como fizeram os santos do passado Senhor, como fez o nosso amado irmão Martin Lloyd-Jones, ó Senhor, que nós possamos imitar esses verdadeiros adoradores, que imitaram a Cristo Senhor, ó Pai, assim nós oramos a ti Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador e Mediador, amém, amém.